E aí, meus nobres, beleza? Tô aqui pra fazer o react do trailer do GTA 6, tá? Mano, eu tô há umas três horas tentando gravar isso aqui, porque todos os vídeos caíram. Então, eu vou tentar fazer aqui pela milionésima vez. Vou deixar aí na tela pra vocês. Vamos lá. Bora! Lucia. Personagem que era do vazamento, né? Falavam que era uma tal de Lúcia, Lucia. Rockstar Games apresenta. Tô reagindo aqui em live com a galera. Já tá mostrando a gameplay na praia aqui. Barquinho. Mina pagando de louca no carro. Aqui tá mostrando, parece ser Miami, né? Aqui tem, aparentemente, tem Ferrari, carros licenciados. Tem hamburguinho ali do lado também. Que que é isso, meu Brasil? Vice City. Aquela loira é boa, hein, mano? Jacarezão. Live? Vai dar pra fazer live dentro do jogo. Ó o tiozinho de sunga ali também. Ó o Jason, né? Jason, né? Vai ser meio que um bagulho Boni Clyde, vamos dizer assim, mano. Boni Clyde. Caralho. E tá sentado em cima dele, mano. Ó. Caralho. 2025, meu nobre. Não, pode arredondar isso aí pra 2026, meu amigo. Isso aqui não sai 2025 nunca, tá? Nunca na minha vida que vai sair isso aqui em 2025. Mas é isso aí, deixa um like aí e é nóis, mano. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá.